Os abates de frangos e suínos bateram recorde no primeiro trimestre desse ano. No caso dos frangos, foram mais de 1 bilhão e 600 milhões de cabeças. Um crescimento de 5% comparado ao mesmo período de 2022. Nos suínos, a alta foi de 3%, superando 14 milhões de animais. Os abates bovinos também registraram um crescimento de quase 5% no trimestre. O preço do mamão no Espírito Santo está em alta. O mês de junho começou com o fruto sendo vendido por R$ 3,21 o quilo, 80% a mais que na mesma época de 2022. Além da redução da área cultivada, as fortes chuvas do final do ano passado prejudicaram a produtividade dos pés de mamão. As vendas de máquinas agrícolas tiveram uma forte queda em abril. Foram comercializadas menos de 5 mil unidades, queda de quase 19% na comparação com o mesmo mês do ano passado. De acordo com os representantes dos fabricantes, um dos fatores que levaram a essa redução foi a paralisação de algumas linhas de crédito voltadas para a agricultura. O governo federal liberou 200 milhões de reais para ajudar no enfrentamento da gripe aviária. A medida foi publicada no Diário Oficial de terça-feira. O objetivo é fortalecer as ações de identificação e de testagem dos casos suspeitos de gripe aviária em todo o país. Para isso, as equipes técnicas que atuam nos locais dos focos deverão contar com reforços. Para isso, as equipes técnicas que atuam nos locais do ano passado.